Chega lá os dois, ai tá Toda a roupinha, a sua roupa é toda O que vem, rapaziada? Se eu já conheço, estou na grande nação dele O 13º Que é maravilhoso, o amigo da Ana Paula E que representa o cantar galo Nessa região, nessa atualidade Ela tem esse paciência e já está no Paraná O Pompilho é um dos maiores consagrados do Brasil O fenómeno do laço brasileiro Hoje o Pompilho, um homem que bate De frente com o Gustavo, com o Tayan Com o Alain, com esse rapaziada Coisas que não pegam a milão de novo E eles chegaram e Põe a mão do Pompilho para a Taca, não Põe a mão do Pompilho na final dessa volta Eu gostaria de parabenizar os dois Gostaria que o patrão tenha acompanhado esses dois anos Pra pegar uma possibilidade com o Gustavo em frente Mas eu te peço Eu lembro para trabalhar com o Pompilho da região Uma forte salva de palmas Eu não tenho nada pra você